Observe estas combinações. Café com leite, arroz com feijão, queijo com goiabada e tantas outras mais. Por que eu estou falando nestas coisas hoje? Vamos falar neste vídeo sobre as collocations, as combinações perfeitas na língua inglesa. Ficou curioso? Então não saia daí! Meu caro buscador de conhecimento, aqui é o professor Fernando Pontes, do canal TV Filartês. Hoje vamos descobrir o que são as collocations, para que elas servem, os exemplos e as combinações que podemos fazer com as palavras de uma forma harmoniosa. Os famosos Perfect Purse. Para incentivar a nossa aula, cobramos uma taxa muito pequena. A sua inscrição, faça agora mesmo sua matrícula, e não esqueça de ativar o sininho da amizade, para sempre ser avisado quando conteúdos novos forem colocados aqui. E aproveite também e responda a sua chamada com aquele super like, fazendo com que o nosso engajamento, a sua satisfação e a nossa também, seja total. Fortalecendo assim a nossa parceria de student and teacher. Colocations são palavras que combinam de uma forma natural uma com as outras. Mas precisamos ter cuidado, que nem tudo são collocations. Observe aí os exemplos abaixo. Colocando aí na tela. Mas professor, então, como é que eu vou saber quais são as collocations? Vamos colocar aí algumas situações. Imagine, por exemplo, a palavra carro. Car em inglês. Quantas combinações não podemos fazer com elas? Observando aí na tela, para você entender mais um pouco. Primeiro colocaremos as situações em português. Depois, estas mesmas situações ficarão em inglês. Acompanhe. Let's go! Dirigir um carro Lavar o carro Estacionar o carro Carro velho Comprar um carro Alugar um carro Carro forte Carro zero quilômetro Carro poçante Carro de colecionador E como ficaria em inglês? Mas será que carro zero quilômetro Será zero quilômetro car? Será que essa combinação faz sentido? E aí, quer saber combinar as palavras corretamente? Saber sobre collocations Faz toda a diferença Você deve saber Que para dizer carro zero quilômetro O melhor é dizer brand new car Ou seja, carro novinho em folha Carro forte não é strong car Mas sim armored car Um carro poçante é um powerful car Já o carro de colecionador Pode ser chamado de vintage car São todas combinações de palavras Feitas com a palavra-chave car Para ter uma lista de collocations em inglês Você pode imaginar outras palavras-chave Como Colocando aí Computer House Book Motorcycle Work Job Bicycle Idea Lie Information E outras mais Faça isso Procure fazer combinações com essa palavra E você vai encontrar outras collocations Pense nas combinações adequadas para elas Por que é importante aprender estas collocations? Um pesquisador dos Estados Unidos, David Wilkins Disse que você pode saber regras gramaticais Você pode saber vocabulário Você pode saber pronunciar todas as palavras da língua inglesa Mas se não souber fazer combinações necessárias e corretas Você não aprenderá de uma forma eficiente E dificilmente se tornará uma pessoa que conhecerá o universo total da língua inglesa Não será uma pessoa fluente e terá essa dificuldade Então a importância de aprender as collocations É justamente fazer com que o inglês flua dentro de sua mente E você consiga falar usando as combinações perfeitas Entendeu? Então é muito importante as collocations Então aproveite e já compartilhe este vídeo com todas as pessoas que necessitam De fazer as combinações perfeitas De aprender o inglês eficiente De uma forma prática E sempre estaremos trazendo aqui Conteúdos diferenciados Formas diferenciadas de aprender a língua inglesa É importante o seu engajamento aí do outro lado Deixando nos comentários Que collocations você conseguiu fazer Que combinações você faria com essas palavras que sugerimos Procure fazer Procure se engajar E coloque também que outros conteúdos Deveríamos colocar aqui em nosso canal O TV Fila 3 Meu caro buscador de conhecimento Gostou aí do conteúdo Foi importante Vai se engajar e vai fazer a coisa certa Espero que sim O aprendizado da língua inglesa é isso Depende da sua dedicação Do seu esforço Vamos também deixar aqui uma enquete Como estamos fazendo em nossos vídeos Para que você escolha O próximo item O próximo tópico Do próximo vídeo Participe Responda aí Deixaremos aí nos comentários E também na descrição do vídeo Esta enquete Só precisa responder Colocando a numeração Esta semana Teremos vídeos extras Aproveite aí E assista Vídeos que foram pedidos de inscritos Confira Vocês vão gostar bastante Lembrando que estamos Na nossa grade nova Os principais vídeos Estarão na segunda Na quarta E na sexta Também estaremos respondendo A inscritos Deixe aqui a sua pergunta Se você quiser ser citado aí Em nossos vídeos Aqui é o professor Fernando Pontes Do canal TV Fila 3 Canal que tira Suas dúvidas de filosofia Arte inglês Trazendo hoje um conteúdo Vocabular e gramatical Para vocês Meus caros buscadores de conhecimento E futuros falantes da língua inglesa Deixaremos aqui na tela final Um vídeo sobre Phrasal verbs Para que você possa comparar Com as colocations E não confundir mais Vamos ficando por aqui E nos encontraremos No próximo vídeo Se assim o senhor nos permitir Música